Hahahaha, bem a tempo de comemorar. Comemorar? Pera, cadê os braços? Caramba, que demais. Mas como você... Rede Neural Intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível, eu... E seu trabalho na Rede Neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Peraíba. 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 Menvi que a gente fez complexidade, pareceu na descrição de uma coisa. Obrigado.